11 de outubro Meditação para o dia Primeiramente reconcilie-se com o seu irmão e depois vá e ofereça a Deus o seu presente Primeiro eu devo esclarecer as coisas com as outras pessoas e depois eu posso acertar com Deus Se eu guardo um ressentimento contra alguém que eu acho muito difícil de vencer Devo tentar colocar algo mais construtivo na minha mente Eu devo rezar pela pessoa contra a qual eu guardo o ressentimento Eu devo pôr aquela pessoa nas mãos de Deus e deixar que Deus mostre a ela ou a ele como viver Se um homem diz Eu amo a Deus e odeio o seu irmão Ele é um mentiroso Pois aquele que não ama o seu irmão a quem ele vê Como pode amar a Deus A quem ele não vê Oração para o dia Rogo para que eu veja alguma coisa boa em cada pessoa Mesmo alguém de quem eu não goste E para que eu deixe que Deus desenvolva o bem Naquela pessoa Transcrição e Legendas Pedro Negri